Fala galera, estamos aqui com o Galimimus Trolador e eu estou aqui submerso porque eu tô vendo um tiranossauro rex, na verdade dois tiranossauros rex, vindo em nossa direção. Vou dar um grito aqui. Eu estou completamente camuflado. Provavelmente aqueles tiranossauros rex vão tentar caçar a gente. Será? Ó, vou dar mais um grito aqui. É, eu acho que eles foram embora, na verdade. Opa! E aí, beleza? Vamos lá então, andando aqui, né, tranquilamente. Mas já tô atento aqui, né, pra ver se os tiranossauros aparecem. Quem sabe a gente vai ali e dá uma trolladinha. Já dei aqui mais um grito. Vamos ver, qualquer coisa eu entro aqui embaixo e sumo. Tá, eu acho que eles passaram agora. Vamos correr pra cá, ó. E o pior é que eles são muito rápidos. Também, né, são bem maiores que a gente. Mas vamos tentar a sorte até porque a gente tá aqui pra trollar. Trazer a zoeira. Caraca, desapareceram já? Vamos dar um grito. Eu acho que eles subiram e foram embora. Ok, né. Se safaram aqui do galimimus trollador. Ó a pegada. Ó o tamanho da pegada, velho. Maior que eu já. Galera, acabei de encontrar... Eita, nossa, passou em cima de mim aqui. Acabei de encontrar outro tiranossauro rex. E ainda por cima encontrei um filhotinho. E eu acho que eles tão me caçando. Ai, ai, ai. Eu acho que eles tão me caçando mesmo. Ó aqui. Passei atrás. Beleza, driblei. Ó. Minha nossa. Nossa, ele se agachou aqui. Ele se agachou. Ai. Corre, corre, corre. Ai, ai, ai. Não, não, não. Bora, bora, bora. Driblei. Beleza. Dei um olé. Ele tá atrás de mim, galera. O cara tá atrás de mim. Acho que eu consegui escapar. Aí, fugi. Olha só. Nossa, ele me viu. Ele me viu da volta. Aí, tô agachadinho. Ele tá correndo. Nossa, ó. Passou. Caraca, cruzou muito perto. Eu tô desesperado aqui. Socorro! Eu acho que ele tá farejando até. Vamos ir agachados. Completamente agachados. Aí, pronto. Tô no meio do mato. Cara, eu tô sendo caçado, velho. Aí, vamos sentar aqui um pouquinho e recuperar e aí eu já saio correndo. Caraca, eu tô nervoso. Tô muito nervoso. Corre, corre, corre. No meio das pedras aqui, ó. Pronto. Eu não sou tão trollador assim enquanto eu sou pequeno. Eu tava zoando, galera. Aí. Vambora. Escapei. Acho que eu escapei. Caraca, velho. Quase que a gente virou almoço aqui. Tive que dar altos dribles. Não deu pra trolar muito porque a gente tava cansado. Então, eles se daram bem nessa. Eu acho que a ironia é um instrumento versátil e poderosíssimo. Aí, ó. Tô sentadão aqui e vou descansar. Nossa, sério. Até respirei aqui aliviado. Tacaram terror na gente. Doze segundos depois... Galera, socorro! Tem um velocíaptor atrás de mim. Socorro. Aí. Fui salvo, velho. Fui salvo. Muito obrigado. Caraca. Acabou de chegar um galimimos e botou pra correr o velociraptor. Sério. Não dá abisate pra ele. Muito obrigado. Obrigado. Eu tava indo em direção ao lago justamente porque eu tava escutando um galimimos. E aí o cara surgiu do além pra me salvar. Vamos correndo pra cá. Ele tá junto comigo aqui. Opa, eu acho que eu vi algo. Olha só, velho. Dois espinossauros aqui. Mandar amizade. Eita, nossa. Vamos voltar então, né? E aí, galimimos? Eu já sobrevivi a tirar anossauros rex. Eu não quero ser devorado por espinossauros. Ainda mais espinossauros godzilla. Que é o nome. Desses monstros aí. E olha, só de pertinho eles aqui, ó. Mandei um grito. Aqui tô eu, rapaz. Ele tá lá do outro lado. Ah, ele tá chamando a atenção dos espinossauros. Que foram pra lá. E tem uma família de sucumimo ali, ó. Tem até um filhotinho junto. Ô, gale. Aê. Aqui. Acho que ele vai sentar. Ah, não. Ele foi tomar água. Ah, tem uma carcaça aqui, ó. Olha só. Vamos dar um chute nela. Vou fazer o seguinte, ó. Se liga. Vamos se arriscar. Até porque a gente é trollador. Vamos ver, ó. Olha o que ele vai fazer. Ó. Ó, vamos chegar aqui. Um chutinho. E sair correndo. Vambora. Hahaha. Beleza. Vamos seguir aqui o Galimimos. Vou ficar junto com ele. Tentar segui-lo. E tentar dar uma trolladinha a mais. Por enquanto, a gente tá mais como o mini Galimimos sobrevivente. Do que mini Galimimos trollador, né. A gente tá sendo trollado. Completamente ao contrário. E cadê o cara, velho? Ele desapareceu aqui. Ah, ele tá indo embora. Nossa, o cara tá... O maluco me deixou pra trás, velho. Eu acabei voltando aqui para o laguinho. Porque eu escutei alguns gritos. E tem dois indoraptores agora. Ali em cima. E a família de sucumimos entrou pra dentro da água. E eu acho que estão com medo ali dos indoraptores. Só acho. E também tô escutando o grito da espinossauro aqui pra cima. Devem ser aqueles espinogodzillas lá. Eu vou dar um girinho aqui, ó. E vou deitar. Talvez, aqueles indoraptores estão esperando, né. Com que o filhote ali dê uma vacilada e tal. Pra atacar ele. Opa! Se levantaram. Olha ali. Será que vão descer agora? Vamos ver. Se vierem pra cima da gente, já era. Opa! Vamos se agachar. Ó. Foi ali tomar água só. Beleza. Eu acho que esses aí eu não vou trollar. Eu vou deixar porque eu não quero ser muito agressivo com eles. Chegar agora. Tão com sede ali, né. Então. Opa! O cara tá vindo pra cá. Ai. Ai. Ele tá ali. Ele tá procurando. Não! Ai. Corre. Ai, não. O cara tá atrás de mim, velho. Não me pegue. Ai, consegui fugir. Consegui fugir? Consegui trollar em eles. Não, 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 não. Por favor, não me matem. Ah. Passei. Ah, o cara. Pera aí. Acho que não vou fazer nada. Minha nossa. Olha os dois aqui. Uma dancinha. Aí, beleza. Ai, fui poupado. Será que é muito vacilo eu chutar eles? Toma. Sai correndo. Vambora. Aí. Fugi. Consegui escapar. Toma. Se eu falei que eu não queria ser muito agressivo, olha. Mostramos moral pra eles. Agora só deixa eu sair correndo a toda velocidade aqui pra tentar despistá-los. Eu acho que eu tô sendo seguido. Ai, minha nossa. Os caras tão ali. Olha só eles ali, ó. Não, ele tá me... De novo, cara. Sai. Eles me seguiram. Tô driblando. Aí. Não. Fiquei cansado. Ah, por favor. Piedade. Opa. Olha só ali. Uma família de tiranossoros rex. Ai, agora eles fugiram, né? Eu também. Corri pro lado. Beleza. Olha só. Passou mandando amizade. Começaram a se comunicar ali. O bom é que eu não tô no meio da treta se rolar. Ah, foram atrás ali, ó. Não. Não foram atrás. Beleza. Caraca. Tá muito tenso isso. É demais pra mim. Deixa eu correr pra cá. Me afastar e me esconder em algum canto porque daqui a pouco vai ficar de noite. Então, a gente tem que ficar preparado aí. Oi. Puta nossa, passou toda a velocidade, cara. Beleza. Aí, ó. Estão indo embora? Então, saíram correndo lá pra cima e os espinossauros foram lá pra baixo. Bom, então é isso, né, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou retornar aqui para o meu habitat natural, que é a água. Eu espero que vocês realmente tenham se divertido aí demais. E tá tudo aí na descrição, caso você queira ser membro oficial. E também caso você queira entrar no site oficial do canal. Tá tudo aí. Valeu? Até mais e tchau. Fuuuui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho